Oi gente, momento muito triste para o rock e para a música popular brasileira. Caniço, baixista do grupo Raimundos, morreu aos 57 anos de idade nessa segunda-feira 13. A informação foi confirmada pelo empresário da banda Denis Porto. Segundo informações, mensagens publicadas no perfil do músico no Facebook, José Henrique Campos Pereira, nome real do músico, sofreu uma queda, decorrente de um desmaio e foi encaminhado para o hospital. Com mais de 35 anos de carreira, o grupo de Brasília lançou 9 álbuns em estúdio e empacou hits que são até hoje lembrados, principalmente sucessos nos anos 90. Eu quero ver o Oco, Mulher de Fases, quantas vezes cantadas por muita gente pelo país e a mais pedida foram alguns de seus grandes sucessos. Lamentamos, os fãs também estão tristes. Bloco social, tchau, tchau.